Música Aí o ABC, roubada de bola do Wallace e vai bater pro gol! Gol! É do ABC o Wallace! Se o América tem o Wallace, tem o tanque, o ABC também! Surgiu o herói improvável! Numa roubada de bola, o Wallace rouba a bola E ajeita fuzilando do canto esquerdo do goleiro Carlão Para abrir o marcador da Arena das Dunas aos 33 jogados do segundo tempo O Wallace abre o marcador da Arena, abre o marcador do clássico Bruno Araújo Tava caindo quando houve de fato esse movimento no braço do jogador do ABC E Alan Dias batendo pro gol! Gol! É do ABC Alan Dias O camisa 10 dessa camisa tradicional Dessa camisa que tem história Que foi do craque Alberi E agora nos pés do Alan Dias Pra definir no canto direito do goleiro Carlão 2x1 pro ABC Alan Dias Ele que fazia um jogo duro, um jogo difícil Mas com experiência Achou gol aos 47, Bruno Araújo E agora nos pés do jogador 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 Tchau, tchau.